Eu já vou começar esse vídeo pedindo para você ajudar outras pessoas que vão passar por perícia médica do INSS. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe pelo Facebook, pelo WhatsApp, para outras pessoas terem acesso a essa informação. Nós vamos falar sobre o erro mais comum cometido por quem vai passar na perícia médica do INSS. Sejam bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nessa quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Penúltimo dia do ano de 2020, onde eu vou tentar ajudar as pessoas que têm algum problema de saúde a passarem na perícia médica do INSS. Então por isso eu já peço que você deixe um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa muito importante, especialmente então para aquelas pessoas que ainda vão passar pela perícia médica do INSS. Vamos falar sobre o erro mais comum que as pessoas cometem na perícia médica do INSS. E mostrar porque esse erro pode acabar resultando na negativa, no indeferimento do benefício por incapacidade. Vou pedir que você que não é inscrito aqui no canal, já aproveite essa oportunidade de se manter informado, ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. É muito comum as pessoas procurarem, provar para o perito médico do INSS que tem algum problema de saúde. Mas aí você pergunta, não é isso que eu tenho que fazer durante a perícia médica do INSS? E a resposta é não. Não é isso que você tem que fazer na perícia médica do INSS. E eu vou explicar para você a partir de agora. Quando a pessoa vai para uma perícia médica, ela tem que provar que não tem condições de trabalhar. E que esse problema de saúde está incapacitando para o trabalho. A maioria das pessoas respondem para o médico do INSS informando ao perito sobre doença ou alguma lesão que ela tem. As pessoas dizem o seguinte, eu tenho hérnia de disco, eu tenho epilepsia, eu sofro de problema na mão direita, na mão esquerda e vai por aí. É muito detalhe, é muita coisinha. Isso só atrapalha. O perito não quer saber da pessoa, se ela está sendo periciada ali, qual o problema que ela tem. Ele quer saber o que está incomodando a pessoa a ponto de ela não ter condições de trabalhar. O perito, ele não quer saber o diagnóstico da sua doença ou lesão. Até porque isso já está registrado no documento, seja através do seu atestado, dos seus laudos médicos. Ele quer saber o que a pessoa tem que não consegue trabalhar. Tenta colocar isso na sua cabeça. A doença ou lesão não gera incapacidade automática. A doença não dá direito a benefício do INSS. Não é a doença ou a lesão que vai dizer se a pessoa está incapacitada ou não para trabalhar. O que precisa ser comprovado é a incapacidade gerada pela doença ou lesão que a pessoa tem. É recomendado fortemente que a pessoa fale com o médico que está acompanhando o seu tratamento, explicando que vai precisar de um laudo médico para fins de perícia no INSS, solicitando e pedindo para o seu médico que faça constar não só as informações sobre a doença ou a lesão, mas a sua origem, o que deu a causa, qual seria a possível causa daquele problema de saúde, qual a sua atividade de trabalho desenvolvida e quais as atividades poderiam ser feitas ou não. Se precisa do auxílio para que outra pessoa, nas suas atividades habituais, tem pessoas que não conseguem realizar mais as suas atividades do dia a dia, precisa do auxílio, da ajuda de terceiros, qual o tratamento médico indicado, qual o tratamento está sendo realizado naquele momento, o tempo necessário de recuperação e não simplesmente apenas informar a lesão, a doença, como, por exemplo, existe no número do CID, que é o Código Internacional de Doença, o período de afastamento, o que é feito na maioria dos casos. Então, portanto, não adianta o seu médico colocar ali que você tem um tempo indeterminado, ou seja, o médico perito do INSS não tem uma bola de cristal para saber quanto tempo você precisa. É necessário que se coloque, que se informe o período necessário para a sua recuperação. Não adianta o médico colocar ali no seu laudo médico, no seu atestado também, a critério do médico perito do INSS. Isso vai ser negado na hora. Vamos reforçar aqui. Não é porque uma pessoa tem um exame, uma ressonância que mostra, por exemplo, uma hérnia de disco, que ela vai ter direito ao benefício por incapacidade do INSS, pois vai depender muito da atividade de trabalho que vinha desenvolvendo para o seu sustento. Por isso, é importante que a pessoa relate durante a perícia quais as atividades que faz no trabalho, a forma como ficou doente e por que não está conseguindo trabalhar. Isso também vai aumentar muito as chances de ter o seu benefício por incapacidade pago pelo INSS. O principal erro cometido pelas pessoas é querer comprovar a doença ou a lesão e não a incapacidade gerada para o trabalho. Se a pessoa conseguir comprovar a incapacidade, ela tem as chances muito maiores de ter o seu benefício por incapacidade pago pelo INSS. Só para a gente finalizar o vídeo aqui, não fique falando durante a perícia médica. A gente não fala isso por mal. A gente peça que você siga essas recomendações. Vamos fazer o seguinte. Responda apenas o que o médico perito perguntar. Por quê? Já está tudo escrito ali nos seus laudos. Daí a necessidade de você conversar antes de procurar a perícia do INSS com o profissional. Conversa com o seu advogado. Conversa com o seu médico perito. Para ele estar descrevendo Quais atividades de trabalho você pode estar realizando Quais você não pode estar realizando Qual o tempo necessário para a sua recuperação Tem pessoas que infelizmente procuram um advogado para saber quanto tempo precisam para ficar afastadas O advogado não é médico Ele não sabe qual é o seu problema de saúde Quem vai dar essa informação para você é o seu médico perito do INSS Vamos deixar de lado as pessoas que estão recebendo Vamos focar aqui, vamos olhar para o nosso problema Muitas pessoas olham para o vizinho Olham para o parente, olham para aquele Olha, aquela pessoa está recebendo E não tem direito Quem somos nós para julgar alguma pessoa Vamos ver os nossos interesses Vamos aumentar as chances de conseguir aqui Receber o benefício da Previdência Social Para você que ficou no vídeo aqui Você que já deixou o like Você que segue as orientações desse canal Vou deixar uma matéria bacana relacionada Aqui na descrição do vídeo Para você poder ler e compartilhar Para ajudar outras pessoas Vamos cuidar da nossa vida Vamos seguir em frente aqui A dica que eu dou para vocês É que se o INSS negar o seu benefício Você está ganhando um presente na realidade A chance, a oportunidade De passar por uma perícia médica imparcial Ou seja, que não pode ser do lado do INSS E não pode ser do seu lado É algo que não pode ter lado Uma pessoa que está ali apenas para olhar a sua documentação médica E é claro, para avaliar se você tem condições ou não para o trabalho O médico perito não vai avaliar se você tem um problema de saúde Porque isso já vai estar descrito ali na sua documentação Então não adianta chorar Não adianta espernear na hora da perícia médica Não adianta se justificar Ensinar o médico na sua profissão É o maior erro cometido pelas pessoas Que gera ali a negativa do INSS Mas como eu disse A negativa do INSS não é um momento de desespero É um momento de comemoração Para que você ganhe um grande presente De poder entrar na justiça Para pedir uma perícia fora do INSS Aumentando as chances de você conseguir o seu benefício Aproveita essa oportunidade Veja sempre o lado positivo das coisas O INSS negou Procura um profissional Um advogado Para maiores orientações E recorra na justiça Com certeza Se você tem a documentação necessária Você tem mais chances de ganhar Na justiça Do que ali dentro do INSS Para começar que a justiça está do seu lado Ela tem que ver A sua necessidade Já o INSS está desesperado Com filas intermináveis São milhões de pessoas Então a grande certeza que você vai ter É que se você recorrer ao INSS É que você vai ter o seu benefício negado Principalmente no ano de 2021 Quando durante todo o ano de 2020 O INSS apenas deu benefícios Para as pessoas que já estavam recebendo E tiveram essa oportunidade E muitas pessoas receberam Sem ao menos passar por perícia médica Então durante o ano de 2020 A ajuda foi dada Agora no ano de 2021 Com certeza o INSS vai cobrar isso E não vai sair barato não Já começam com os clientes aqui do escritório Que eu presto serviços Há quase 17 anos Eu ainda estou aprendendo Aprendo com os comentários Que são deixados aqui Ninguém tem obrigação de saber tudo Afinal de contas As leis mudam todos os dias Você já está no seu trabalho Eu estou no meu trabalho Estou aprendendo aqui Como eu disse Aprendo até com vocês Mas a questão É que já estão negando As perícias presenciais Mais da metade Já estão sendo negadas Agora com a volta Das perícias médicas Dentro do INSS Infelizmente As pessoas estão tendo aqui Que se deslocar Para outras cidades Porque não existe Atendimento médico Em todas as agências do INSS Além de ter Essa dificuldade Esse prejuízo As pessoas enfrentam Muitas vezes problemas de saúde São pessoas vulneráveis Que estão no grupo de risco Pessoas doentes Pessoas idosas Que procuram o INSS Nesse momento Não tem atendimento Na sua cidade Ou nas cidades próximas Tem que gastar Com transporte Tem que gastar Com tantas outras coisas Além de correr atrás Para saber se passou Pela perícia Do INSS Ou não Então se você tem A oportunidade De alguém que ajuda vocês Levanta a mão Para o céu E agradeça Porque as coisas Estão cada vez Mais difíceis Eu espero ter ajudado De coração A todos Eu quero desejar Para todo mundo Um ótimo 2021 Que Deus abençoe As nossas famílias Nesse ano Que está por vir Muito obrigado Pela sua presença Muito obrigado A todos Que me acompanham Todos os dias Independente do assunto Que eu trago Aqui no canal Muito obrigado Pela sua companhia Pela sua audiência Eu quero agradecer A todos Que comentam Aqui no canal Que Deus abençoe A todos Um forte abraço Em que 2021 A gente possa Estar voltando aqui E continuar Ajudando as pessoas Sim Meu muito obrigado Até o próximo vídeo